Porto de brecada Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque De um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque De um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não me imaginava te encontrar com outro pela rua E muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque De um cigarro aceso E um cigarro aceso Trago violão Rafael Moura Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar A rocha, a rocha, a rocha, a rocha Vem a rocha comigo assim O que eu precisava Uh-huh, uh-huh, uh-huh Du-du-du-du-du-du-du-du Uh-uh, 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 uh-uh Uh-huh, uh-huh, uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh Tchau, tchau.